Lewis Hamilton resolveu entrar de vez na polêmica com relação ao não cumprimento do teto orçamentário segundo apontam as informações descobertas na Fórmula 1 A Red Bull Racing pode ter burlado o teto orçamentário em até 10 milhões de dólares e o piloto britânico acredita que a equipe deverá ser punida Lewis Hamilton disse para a Fórmula 1 TV na coletiva de imprensa em Suzuka que com apenas 300 mil dólares o campeonato do ano passado poderia ter sido decidido para a Mercedes com novas atualizações que fariam a diferença Agora imaginem o que pode ser feito com 10 milhões de dólares pela equipe Red Bull Racing Ele enfatizou que a FIA tem que punir duramente e que seja um grande aviso para as demais equipes na Fórmula 1 Não seria justo com as outras 9 equipes apenas a Red Bull Racing ter essa grande vantagem sem nenhuma punição o que levaria a todas as outras equipes a não respeitarem o teto orçamentário a partir de 2023 E aí amigo fã da Fórmula 1, o Lewis Hamilton está correto? Qual é a sua opinião? Comentem aqui abaixo, se inscrevam no canal e deixem os likes Mais uma vez muito obrigado e até os nossos próximos vídeos E aí E aí Tchau, tchau